Galera, olha só, um relatório, tá, um relatório, mostrou o quanto a Apple gasta para produzir o iPhone 14 Pro. E eles chegaram à conclusão que custa 500 dólares. Um recente relatório da Nikkei Asia revelou que o custo de produção do iPhone 14 Pro é cerca de 20% maior que as gerações anteriores. Ele tá mais caro pra produzir. Em relação apenas aos componentes, os novos aparelhos da Apple custam 500 dólares, aproximadamente 2.600 reais. Conforme as informações, o custo de produção do iPhone 14 Pro Max é de 60 dólares. Eu acho que tá errado essa informação aqui, eu tô vendo isso aqui no Tecmundo, né, mas eles acabaram de falar que custa 500 dólares. Ou deve ser 60 dólares a mais. Ah, é isso mesmo, 60 dólares a mais do que o iPhone 13 Pro Max, tá. Embora o valor total das peças do modelo Super Premium tenha variado entre 400 e 450, essa é a maior margem de aumento desde 2018, né. O componente mais caro do iPhone 14, o novo processador, né, que custa aí 110 dólares, tá. Mas aqui, ó. Mesmo com o aumento dos custos de produção, a Apple manteve o preço do lançamento da série do iPhone 14 Pro no Israel e Canadá. Nos países americanos, nosso dispositivo pode ser adquirido a partir de mil dólares. É, assim... Por favor, né, Apple? Porque, vamos lá. Mesmo com esses custos aumentados, ela vende... Custa 500, ela vende por mil. Ela tem lucro de 100%, a margem. A margem é 100%, é absurdo o quanto eles ganham na venda do iPhone. Então dá pra segurar aí 20% de aumento dos componentes, né. Mas é isso aí, eu acho mais pra gente ver realmente o quanto a Apple lucra no iPhone. É absurdo. É muita grana, apesar de estar mais caro pra fazer. É muita grana, cara. Por isso que estão valendo um trilhão de dólares aí, é, pô, né.